vídeo novo se iniciando, Toguro na área, estamos aqui na academia Smart Fit do Shopping Barra Garden, estamos aqui com o Aquila E aí galera, beleza? Nem tomou o pré-treino? Está aqui o pré-treino, pai. Está aí, eu vou tomar agora, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau, filho. Estou emocionado por estar na zona. Estou na zona, irmão. O que é estar na zona? Estar na zona, está chegando em um pump, está chegando alegre, excitado. Está vendo? O pré-treino Toguro bate, pai. Então estamos aqui no Shopping, vamos fazer aquele treinozinho de bíceps e bíceps. Estou muito animado, realmente estou no foco. Estão no foco que eu aluguei um apartamento aqui no Rio de Janeiro para não precisar estar em hotel. Estamos com marmitas, estamos focados, estamos com fogão, micro-ondas, estamos com o Chess. Tem conteúdo legal para vocês, conteúdo único aí. Toguro dublador, não sabe se fala inglês ou espanhol, dou risada para vocês. Meu público é fenomenal, amo vocês, galera. E compõe os caras, bateu, está dançando sozinho. É isso aí, partiu o treino. Bíceps, é um tríceps, será? Eu não sei. Mano, e o cara é carismático, mano. Toda hora ele está sorrindo, toda hora ele está animado. Mas não foi bem assim. Ele chegou triste, chegou chorando, chegou depressivo, chegou com o começo de depressão. Chegou com depressão, chegou para baixo, agora está legal. Olha, põe. Kicking, bro. Bateu, meu brother. Ele viu a energia dos brasileiros, mano. Isso aí, ele viu a energia. Acho que ele não botou muita fé no Brasil, não. Quando ele chegou aqui, ele entendeu. É isso aí. Treino a nós, Marte. Tentar desenrolar uma carteira a pleca aí. Bateu, vamos tentar entrar aí. Tamo junto, fideliza a nós. Teve que disponibilizar dois seguranças para nós. Pai, teve que disponibilizar dois seguranças para nós, pai. Bugou. É isso, bugou o sistema aí, mano. Bugou o sistema aí. Evento aqui no Rio de Janeiro, dentro do shopping. Tamo indo para um lugar, uma... Uma... Acho que é saída de uma emergência, né? Tamo indo. Só caga, pai, de novo. Preciso urgente, mano. Não, gente. Rapaziada, será que hoje ela ficou mudou bom? 500 pessoas? Oxi, Maria. Uma lojinha pequenininha? Tem... 500 pessoas. O quê? É isso mesmo, né? É isso mesmo, né? 500 pessoas esperando. Não é que é isso. Bateu, pai. Bateu. Biruta. Só vinha nos vídeos e falava aos caras... É brincadeira, a bruxaria. Mas bateu. Aguardaram. Aguardaram. Caralho, rapaziada, bateu aí, pai. Chama pra bateu, bateu. Cara, chegamos aqui quatro horas da tarde. Duas horas pra terem um foto, mano. Você está cansado? É. Estou cansado. Eu vou mostrar algo engraçado. Eu vou mostrar um pouco de rúdulo. Eu vou mostrar um pouco de rúdulo. 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 O que é isso? Eu estou usando o meu telefone porque eu quero ouvir todos os rúdulos. É. É, pai. É, pai. Cansado, pai. Nunca passou por isso, né? É, pai. Cabeça está a mil, mano. Aconteceu uns negócios com o meu pai. Já está zumbi online, né? Chegou a hora que você tira toda a foto que nem sobra no computador. É, pai. Muita gente, né? Muita gente. Aí, realmente, bugamos o shopping. Por quê, pai? Dois bugões percam a hora e um jogo de trabalho. Google Shopping, pai. Segurança dele está puto, pai. Ele está acabando já, pai. Pensei que estava maior a fila. O quê? Pensei que estava maior a fila. Porra, dá a volta. Vem, cara. A fila. Quando você vir aqui, a fila tem mais de 200 pessoas virando. Tem não, pô. Vai lá, então. Cuidado que eu vou lá, então. Como assim? Vai lá, negão. Vai lá, negão. Vai lá, negão. Vem pra ele lá. O amigo está aqui pra poder contar que esse cara é foda, mano. Esse cara é pica. Me tirou das drogas sem saber. Sete overdoses na carcaça. Era pra mim nem estar aqui hoje trocando ideia com esse amigo. Motivação pura, velho. Está treinando, pai? Claro. Está treinando sempre aí, velho. Olha lá. Chegou. Nove mil anos, filho. Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Vou gritar. Caramba. Vou gritar. Vá lá, rapaz. Ainda fala que a musculação não salva a vida, pai. Vai. Mano, nem o gato passou por isso, parceiro. Eu perdi sete vidas. Não tenho mais nenhuma pra gastar, velho. Nem o gato passou por isso, pai? Mano. Caralho. Agora você é motivação baseada aí, pai. Dá conselho pros amigos aí? Claro. Sempre que eu posso, sempre que eu vejo alguém conhecido meu que está no mundo das drogas. Eu pego e troco uma ideia. É difícil de tirar, velho. É difícil. Mas eu troco uma ideia. Entendeu? Tento alertar o pessoal. Porque, pô, o que eu passei não foi brincadeira, velho. Não foi brincadeira. Sete overdose, pai. Sete overdose. Tem um gato que sobreviveu. Aqui, ó. Esse daqui é a marca de ralado. Não é de lutador, não. Eu penso que eu sou lutador. Não é, velho. Parece que foi irmão. É, velho. Pesado. Pesado, velho. Se quiser, vai acabar com você mesmo. Mano, eu vou lá na tua casa. Vou trocar uma ideia contigo melhor. Tu vai conhecer minha história do início ao fim, velho. É, velho. Claro, velho. É, velho. Tchau. Tchau. Muito com vocês,把me, tchau. Nois Ramana,zearat Conducxo. Cominando. Mano, você quebra de termos ementebol. Acesto com, pê familiar à llleração. Contrato pelo op yep de unforgettable. E aí Que pôr foi essa, mano? O cara da gente me mandou na boca Ela me chamou de viado, mano Não compreende Você pensou que não era o quê? Ela achou que era bandido Primeiro ela achou que eu era bandido Agora... Agora ela me chamou de viado É viado Deixa eu ver A minha cara é bandido Vai, tem cara de bandido Primeiro ela achou que eu era bandido Agora ela me chamou de viado, mano E beijou o Chester Não, não, não Eu gosto de mulheres, eu gosto de pôr 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 Não, eu gosto de pôr em Rio Eu gosto de pôr em Rio Eu gosto de pôr em Rio O que você falou pra ele, amiga? Eu queria dar pra ele, só não me filma Eu queria dar pra ele, mas ele não curte Não curte? O que você falou pra ele? Olha a coisa Ele encontrou esse daqui, ó Olha lá Ai, droga Ah, já era, mano As mães queimaram meu filme Queimou? Ela queimou meu filme Ela queimou meu filme As duas queimaram meu filme As duas queimaram meu filme Minha reputação Aí agora ele não vai poder comer mulher nenhuma Vendo que tem mil mulheres lá dentro Aí ele tá com a chuva Aí ele tá com a chuva 5.50. iBe you come out of conven dome 1.50 é O que foi, pai? Chega aí. O que é o problema, bro? Eu estou muito estético, eles me quitaram, bro. Quer dizer? É um super século, bro. E o pai? Eu pego, eu pego. Como é que fala o expulso do rolê, pai? Nós nos derrubamos. Eu me derrubo. Por que, meu irmão? Então, galera. Então, galera. Nós fomos expulso do rolê, mano. Ele colocou a blusa aí ainda, mano. Eu te disse que não ia me arcar, Rony. Mano, não. Quer dizer que, viado, as minas podem vir pelada, shortinho. Pode vir do jeito que pode. Agora... Os cifricantes não, mano. Eles não aguentaram a estética. Eles não puderam ficar com a estética, mano. Mano, os caras puxaram ele pelo cabelo, mano. Puxaram, puxaram. O meu cliente foi, de acordo com ele. Eu queria que ele saia. Eu amo esse lugar. Eu vou ir e comer comida. Mano, fomos expulso do vitrine, pai. Só porque ele tá de regata, viado. As minas estavam como? De shortinhas? Pergunta pra ele como é que as minas estavam, pai. Mano, é tão infeliz como eles nos tratam porque nós temos os jogos e nós temos os singlets. Claro, mano. E essas meninas estão me rapando, mano. Eu fui rapado. Você foi rapado, mano. Eu fui sexualmente abusado. Eu fui sexualmente abusado. Por dois malditos. Eu não me engano. É meio engraçado. Ah, é mais ou menos isso, galera. Foi isso, cara. Ele falou que foi estuprado. Não, mano. As minas vêm aqui de shortinho. E nós fomos expulsos porque ele tá de regata, pai. E agora? Qual o plano, viado? Ah, mano. Agora vamos caçar outro rolê. Vamos comer, né? Vamos, viado. Fomos expulsos lá. Só porque ele tava de regata. Ei, meu irmão. É uma vida, meu irmão. Uma vida. Uma vida. Uma chance. Uma chance. Uma vida. Uma chance. Uma chance, meu irmão. Mano, eu ensinando o legado pro Chespa, pai. É, mano. Ele tá desanimado porque foi expulso, pai. Eu acreditava em você. São sacos, mano. Não seja sacos, mano. Eu quero ser sacos. Deixa eu ser sacos, cara. This is the Lexus, meu irmão. Tá falando que vai ser um cara triste. This is the Lexus, meu irmão. Eu quero ser sacos, mano. Criar McDonald's. F*** McDonald's, mano. Mano, os caras estão comendo um lanchão. Estão de dieta, pai. Olha lá. F*** McDonald's. Olha lá. Eu cheguei em casa, comi um frangão. Se eu tiver algumas armas, mano. Eu vou dormir se eu for esse f*** rave. Mano, bateu a vodka dele. Eu vou dormir, mano. Oh, f***. O que é isso, mano? F***? Eu não sei. Mulher de sainha curta. Mulher de decote, né? E o cara foi embaçar justo com o Chess Brahma. Provavelmente eu não tava bem na hora, né? Mas provavelmente ele pediu pra ele colocar a regata. E ele não entendeu, porque ele não fala português, né? Então, poucas palavras que o Chess disse, o segurança já botou ele pra fora, né? Então, eu achei um pouco falta de diálogo, né? Uma vez que o cara não é brasileiro. Faltou um pouco de compreensão aí da parte da balada, né? Dos seguranças, que foram pouca ideia, né? E se a gente não tivesse ido pra cima, né? O Chess provavelmente ia ficar assustado e poderia, sabe? Gerar um tumulto a mais, né? A galera entender que ele não queria colocar a regata. Mas foi expulso meramente porque tava de regata, velho. Eu achei desnecessário, né? Mas eu acho... Não vejo lógica, né? A vestimenta do cara influenciar. Mas é uma regra da casa. Tem que ser respeitado, né? Então, foi justo ser expulso também. Tem esse lado também, né? A gente não é obrigado a estar ali. Se a gente tá ali. Se a gente foi ali porque a gente quis. Então, a gente tem que respeitar as regras. Bem como se... Na casa do meu vô, ele não gostava que tirava a camisa. Então, né? Se você não gosta de tirar a camisa, não vai na casa do vô. Se você não quer ir de camisa pro rolê, não vai pro vitrine. Então, é mais ou menos isso. Vitrine é um rolê aí do Rio de Janeiro. E só quero lembrar, galera, que dia 3, agora, esse domingão, eu, a Áquila, vamos fazer uma palestra, né? O Áquila vai fazer uma palestra sobre mente blindada, né? Pra você começar 2020 aí com o pé direito, direito, né? E eu vou fazer uma palestra, mano, pra você ser uma pessoa diferente, né? Pra partir daquela palestra, você ser uma pessoa diferente, mudar suas atitudes, né? E começar a fazer um trabalho diferente, trabalho que eu fiz na minha vida, né? São 10 anos aí pra eu chegar onde eu tô hoje, né? E eu consigo encurtar esse caminho. Você não vai precisar fazer em 10, né? Você já vai debulhar muita coisa do que eu errei, do que eu aprendi, do que eu vivi, né? E eu vou fazer essa palestra pra vocês. Então, vai ser dia 3 de novembro. Esse domingo agora vai ser eu, a Áquila e o Chess Brava vai estar falando um pouquinho também. Vai ser o único momento, o último momento, né? Pra você ver nós três reunidos, né? Eu, a Áquila e o Chess. Vai estar o link na descrição. É São Paulo, Avenida San Miguel, Zona Leste. Se você quer ir lá com a gente, cada um já vai ganhar uma coqueteleira. Vou tentar descolar regata pra vocês, dose de whey. Além de brindes, eu vou ver o que eu consigo disponibilizar pra vocês. Lembrando que, mano, as vagas são curtíssimas, né? São bem limitadas mesmo, né? Vagas bem limitadíssimas mesmo. Então, conto com vocês. Você que é de São Paulo, quer aprender um pouquinho, né? Eu vou dar umas dicas básicas aí pra você evoluir. Começar 2020 com tudo, né? Já estamos no final do ano. Mas, já dá pra você começar a fazer esse trabalho logo que sair da palestra. Quero dar meu máximo nessa palestra. Levar um conteúdo legal pra vocês. Um conteúdo evolutivo. Um conteúdo pra você ser realmente diferente, né? Tamo junto. O link dessa palestra tá na descrição dos vídeos. Tá na descrição desse vídeo. Espero todo mundo aí. Dia 3 de novembro. Esse final de semana, domingão. 3 horas da tarde. Tamo junto, Federiza.